Oh, 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 oh Alguém espera por você Sim, alguém espera por você Morreu por ti e por mim em uma cruz Este alguém, este alguém é Jesus Este alguém, este alguém é Jesus Alguém espera por você Sim, alguém espera por você Ressuscitou e a destra do Pai está E em muito em breve, em muito em breve virá-nos buscar E em muito em breve, em muito em breve virá-nos buscar E junto com ele iremos descansar 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 Descansar